E uma reunião avaliou na semana passada os resultados obtidos pelo Procerrado, programa que busca reduzir o desmatamento e as queimadas em cinco municípios do Piauí. O programa foi implantado em abril deste ano e é executado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos com a parceria de outros órgãos. Para mais informações relacionadas aos resultados do Procerrado no estado do Piauí, ou para esse lado aqui que é melhor, nós vamos chamar agora o nosso repórter Eliezer Rodrigues. Tudo certinho, hein, Eliezer? Um bom dia para você, Eliezer. Quais foram os resultados? São positivos para o estado, Eliezer? Olá, Bartolomeu. Bom dia. Bom dia, Juliana. Bom dia a todos que nos assistem. Então, Bartolomeu, infelizmente a realidade das queimadas é muito preocupante. O estado do Piauí 2016 trouxe dados muito sérios para se ter uma ideia. Só na região da Grande Teresina, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente estimou uma área queimada que chegou a 8 mil hectares, só no período de 12 a 16 de outubro. Então, daí nós podemos perceber a seriedade do problema das queimadas esse ano. Nós vamos conversar com o Carlos Moura Fé, Superintendente do Meio Ambiente da CIMAR, que tem acompanhado esse trabalho, tem visto as ações, as atitudes que têm sido tomadas nesse sentido, Superintendente, de prevenir as queimadas e também os desmatamentos. Como é que está, então, esse trabalho desenvolvido pela Secretaria? Bom dia. Bom dia. Exatamente. A Secretaria do Meio Ambiente está desenvolvendo um projeto chamado Procerrado. Apesar desse projeto envolver apenas os municípios da região sul, os municípios do Cerrado, que apresentaram anualmente os maiores índices de queimadas e desmatamentos, a gente está vendo recentemente que as queimadas atingiram outras regiões do estado, principalmente Teresina e os municípios próximos. Nesse sentido, a Secretaria do Meio Ambiente, juntamente com outros órgãos do estado, como os bombeiros, a Secretaria de Defesa Civil, a Secretaria de Desenvolvimento Rural, vem desenvolvendo estratégias para que se possa atacar essa situação. Uma delas é exatamente a implementação de um novo sistema de controle e monitoramento. O governo do estado, a partir da elaboração pelo corte bombeiro de um projeto de lei, encaminhou para a Assembleia Legislativa uma proposta que vai implementar uma estratégia no sentido de melhorar esse trabalho de combate e de prevenção de queimadas em todo o estado do Piauí. Isso vai possibilitar, por exemplo, a criação de brigadistas voluntários, de corpos de brigadistas voluntários, de corpos de agentes de defesa civil também voluntários, coordenados pelos corpos de bombeiros, serão treinados pelas equipes do corpo de bombeiros, que poderão atuar em momentos em que aconteceu, como esse que aconteceu recentemente aqui na grande região de Teresina e em outras regiões do estado. Então, essa proposta vai, de fato, melhorar esse sistema de controle e monitoramento. Além disso, a Secretaria do Meio Ambiente vem participando e trabalhando num processo de capacitação de profissionais das diferentes instituições do Piauí, como EMATER, ADAPE, Defesa Civil, Secretaria de Desenvolvimento Rural, Prefeituras Municipais, na capacitação, por exemplo, recentemente nós fizemos um curso de perícias em causa de incêndios florestais. Foram 29 pessoas que foram preparadas, capacitadas e hoje estão aptos a identificar as causas de incêndios florestais. Uma outra ação que nós estamos fazendo é a implementação do que a gente está chamando de Centro de Geotecnologias Ambientais e Fundiárias. Esse centro vai ser uma unidade interna que vai funcionar em parceria com o Interp e a SEMAR, que vai permitir todo o armazenamento do banco de dados gerais sobre informações que a gente chama de geoespaciais, imagens de satélites, enfim, todas aquelas informações que são necessárias e que são importantes para se fazer monitoramento ambiental ou monitoramento fundiário. Esse SEGEL está sendo implementado com o apoio, inclusive, da operação de crédito do Banco Mundial. Hoje mesmo nós começamos a ter uma reunião com equipes do Banco Mundial já para estabelecer o início das primeiras contratações para a aquisição dos equipamentos e dos consultores que vão atuar nesse centro. O superintendente, o senhor citou o chamamento de brigadistas voluntários. São pessoas da própria comunidade que vão poder colaborar com as forças de segurança, corpo de bombeiros, aqueles envolvidos no combate a queimadas? Exatamente. Em várias regiões do mundo, em vários países, existem aqueles brigadistas voluntários. São pessoas da sociedade, das cidades, que em eventos extremos, como queimadas, como grandes enchentes, terremotos, eles são arregimentados no sentido de fazer um trabalho ou de prevenção ou de combate, enfim, aquele trabalho necessário que não é permitido que o Estado sozinho cumpra. O Estado não tem condições de sozinho fazer esse trabalho. Então, não só brigadistas voluntários, mas também agentes de defesa civil voluntários para que essas pessoas, em determinadas épocas em que ocorrer esses eventos extremos, eles possam ser arregimentados e atuar em apoio ao Corpo de Bombeiros, que é o órgão responsável, tanto o Corpo de Bombeiros como a própria Secretaria de Defesa Civil, que são os órgãos apropriados para coordenar todo esse processo. Agora, sobre o monitoramento, qual a importância de se investir em fiscalização das áreas para se ter uma ideia mais precisa de onde está ocorrendo a maior concentração de casos de incêndio? O monitoramento é necessário por quê? Porque a partir desse monitoramento você pode planejar aquelas ações onde existe uma maior concentração desses eventos. Esse monitoramento hoje é facilmente feito a partir de imagens de satélites que são obtidas de vários sensores que são disponibilizados, inclusive de forma gratuita, e que têm uma resolução espacial muito boa, resolução de 10 dias, de 15 dias, e também resolução temporal, e resolução espacial também muito boa, de 10 metros, de 5 metros. Então, a Secretaria do Meio Ambiente solicitou do INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, uma capacitação a partir da implementação de uma plataforma de aplicativos que permitirão fazer esse monitoramento de forma mais efetiva. Então, foi feito em outubro uma capacitação para dois técnicos da Secretaria do Meio Ambiente e agora, até o mês de dezembro, um técnico do INPE está vindo à Teresina para estender essa capacitação para outros órgãos do governo do Estado, de modo que a gente possa ter condições de fazer esse monitoramento de forma mais efetiva. As causas das queimadas descontroladas são comuns no Estado do Piauí como um todo? Na grande maioria, essas causas são humanas, ou seja, são ações provocadas pelo homem. A partir do momento em que ele vai colocar fogo para fazer uma roça, para fazer uma queima de um resto de pastagem, enfim, para fazer uma limpeza diária. E, geralmente, essas queimadas não são feitas da forma adequada, e elas se tornam, geralmente, incêndios florestais ficando descontrolados. E eu quero alertar que a queima pura e simples não é permitida. Ela é um crime não previsto não só no Código Penal, mas também na Lei de Crimes Ambientais. Então, o fogo pode ser usado, pode ser um aliado para o homem na agricultura, mas ele tem que ser utilizado de forma controlada, a partir de uma autorização expressa emitida pela SEMAR, onde o responsável se compromete a queimar uma área determinada, num horário determinado, com a visual, toda a vizinhança, e, principalmente, com a confecção de aceiros, para que impeça que esse fogo se alaste. Superintendente Carlos Moura Fé, da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, muito obrigado pela sua presença. Está aí, então, Bartolomeu e Juliano, vamos aguardar o resultado desses investimentos em equipamentos e tecnologia e também mão de obra qualificada para o combate de queimadas. Volto com vocês. Ok, então, Eliezer, muito obrigado. Está um momento bastante importante, principalmente agora com essa proliferação de queimadas no Estado. Legenda Adriana Zanotto